Reputação Eu tenho de sopra Sou teu manchão Vem comer agora Por que pensar? Sou tua vitória Enfim, negão Você tem a glória Gladiador Pronto pro combate Resolto com Por favor, me mate Vem meu trofão Conhecer gozosa Enfim, negão Vem que eu sou gulosa E tem a glória Má Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer fazer neném? Quer fazer programa? O que você quiser, faz na minha cama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.